Então estamos aqui, vamos continuar com a nossa leitura Queria mostrar um pouco do muro dessa escola Olha aqui o leão, olha o leão Aqui o leão, olha o nariz do leão, olha o olho do leão Bom, então continuando aqui com o texto do Herbert Marcuse Um texto da área de filosofia Marcuse, que é um grande filósofo alemão Ele escreveu um texto chamado Cultura e Sociedade Certo? Então vamos continuar aqui com a nossa leiturinha Vamos ver que página que nós estamos Página 9 140 A gente parou no cante, tá? Então, ordem estabelecida em alemão significa... Significa não, né? Nós chamamos de... Quem é alemão e fala alemão, tá? Mas aqui tem a palavra Beste rendem Beste rendem Beste rendem Então, o cante, né? Em seu cante Immanuel cante Immanuel cante, tá? Immanuel cante Em seus conceitos decisivos Essa filosofia que a gente tá falando aqui Sobre a felicidade e tudo mais Da ordem da época burguesa Permanece em ruínas A razão é apenas a aparência Aparência em alemão é Scheme 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 A aparência de ser livre Na não liberdade universal Aparência de ser livre Na não liberdade Na não liberdade universal Uau! Arrasou! Bem isso, né, gente? Que a gente vive A aparência A aparência de ser livre A aparência ocorre na medida Em que o idealismo É interiorizado Razão e liberdade Tornam-se tarefas Que o indivíduo tem de cumprir Em si mesmo E pode cumprir Em qualquer Em qualquer relações exteriores Que possa encontrar Tá? Então aqui hoje é dia 12 12 de novembro De 2019 Eu aqui voltando pra casa De novo, né? Trabalho pra casa Lendo mais um pouquinho Pra gente poder estudar, tá? Assim eu estudo E ao mesmo tempo Compartilho esses estudos, né? Pra quem possa interessar Certo? Espero que interesse Bastante Porque realmente São temas relevantes Tá? Sobre cultura e sociedade Relacionado à liberdade E à economia Filosófica Será que podemos dizer isso? Oi? Então vamos lá Ó A aparência A aparência ocorre na medida Em que o idealismo É interiorizado Razão e liberdade Tornam-se tarefas Ó Razão Cadê razão e liberdade? Perdi Razão e liberdade Tornam-se tarefas Que o indivíduo Tende cumprir Em si mesmo E pode cumprir Em quaisquer Relações exteriores Que possam encontrar A liberdade Não contradiz A necessidade Que em alemão É Not Wedding Not Wedding Kate Mas sim A exige Como seu pressuposto Então ó A liberdade Não contradiz A necessidade Mas sim A exige Como seu pressuposto Então Se é necessário algo E você tem consciência disso Então Podemos dizer Que Você vai atrás disso Se você for Livre Seria essa a ideia Mas sim Então Ela não contradiz A necessidade Mas sim A exige Como seu pressuposto Livre É quem reconhece O necessário Então ó Livre É quem reconhece Ai Deu uma Coceirinha no nariz Ó Livre Ó Cheguei Tá Aqui minha casa Ó Livre De quem é livre É quem Reconhece A necessidade É quem reconhece O necessário Como necessário Superando assim Sua mera necessidade E elevando-se A esfera da razão Se alguém Nasce mutilado Ó Se alguém Nasce Colocar Um quadro aqui Ó Vamos pôr aqui Essa suposição Tá Se alguém Nasce mutilado E na ordem Dada Da medida Não Existe Possibilidade De uma cura Então Ele tem Essa necessidade Superada Na medida Em que pode Jogar sua razão E sua liberdade Somente Dentro De sua existência Mutilada Isto é Suas necessidades Bedurfinish 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 Sua meta E sua ação Colocam-se Desde o início Apenas Como necessidades Meta E ação De um mutilado A filosofia idealista Espera aí Vamos só mais um parado Então encerra Tá A filosofia idealista Opa Meu dedo Tampou aqui Então A filosofia idealista Ah Vamos virar aqui Um pouquinho Assim Ó No claro Vamos ver A filosofia idealista Da razão Superou Assim O antagonismo Dado Entre liberdade E necessidade De modo que A liberdade Jamais pode ir Além da necessidade Mas sim Instalar-se Modestamente Na necessidade Hegel Diz Uma vez Que Essa superação Ao rebung Da necessidade Seria A Transfiguração Da necessidade Sobre A Liberdade Tá bom Vamos continuar Vamos continuar Depois Então Inscreva-se No cada um Dê o seu joinha Ative o sininho Das notificações Compartilhe Este vídeo Obrigado por ter assistido Até aqui Tchau Um abraço Um beijo Tchau 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 Tchau